O mais difícil para mim, para me dizer que eu era muçulmano, um dia em dia na rua, era as pessoas, foi o preconceito. Pessoas achavam que todo muçulmano é árabe, que todo árabe é muçulmano, e piadas, ah, Saddam Hussein ou Bin Laden, isso foi o que mais incomodou, mas não foi por causa da religião, foi por causa das pessoas. Mas para o pai dele foi bem difícil na ocasião, ele ficou um tempo sem falar conosco, principalmente com o Márcio, com o filho, foi bem difícil, então eu acho que não ter feito isso naquele momento, que foi bem difícil, porque naquele momento a tendência toda era fazer isso e cumprir o ritual e pronto, e todo mundo ia aplaudir, ia ser muito legal. Então foi bem difícil para mim dizer isso e não, mas hoje eu fico feliz. Quando meu filho mais velho era pequeno, era a época de Natal, e a cidade estava toda enfeitada de Natal, e a gente estava atravessando na frente do colégio israelita, eu estava levando ele pela mão, atravessando a rua para a aula, e ele disse, olhando aquelas mães todas com as crianças e tal, e ele disse, ah, é Natal, mãe, é Natal, filho. Mas a gente não tem Natal, porque a gente é judeu, é verdade. Então aí quando a gente chegou na frente da escola, ele me deu um abraço, com cinco aninhos, e me disse, ai mãe, ainda bem que tu é judia. Eu ia ser muito triste se eu não tivesse uma mãe que fosse judia. E aí eu, ah, pensei, né, minha filha, pensei, ainda bem. Há cinco anos não era a época de explicar nada, assim, né? Mas aí eu pensei, bom, acho que estou fazendo o meu papel bem direitinho. Até os filhos estão acreditando. Então eu acho que a prática é tudo. As dificuldades que vão aparecer, assim, trabalho, família, distrações do cotidiano. Por exemplo, ah, vamos na festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. E daí isso distrai a pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo. Ah, quantas distrações a pessoa pode ter, né? Quantas coisas ela pode fazer. Só que ela vê, ela sente no coração dela que, por exemplo, praticar meditação, estudar o budismo é uma coisa muito boa, mas ela não consegue. Porque tem impulsos que movem ela a fazer outras coisas. Aqui no Brasil elas têm algumas barreiras. Primeiro é enfrentar, é procurar, procurar e descobrir onde é que tem muçulmanos. Cadê o islamismo? Conseguir diferenciar o que é o islam passado na televisão e o que é o islam de fato. Então essa é a maior barreira que eu acho. É a pessoa conseguir separar as coisas. Depois tem outra barreira, que é a barreira, cadê os muçulmanos? Cadê a mesquita? Não tem nenhuma placa aqui escrita uma mesquita. Será que eu serei bem recebido? Será que a porta está aberta? Será que eu tenho que fazer algo específico para fazer parte dessa nova comunidade? Isso é uma barreira que eu considero. Outra barreira que eu acho que é minha é ela acreditar. E depois tem a questão familiar. Como é que ela vai explicar para a família que ela é muçulmana? Bem que nós no Brasil somos liberais em certas coisas. Nós somos tolerantes com aquilo que nós conhecemos e nos convém também. Não há uma barreira grande em ser muçulmano, uma família não muçulmana no Brasil. Porém, nossos familiares muitas vezes não conhecem. Não conhecem. Há certo preconceito. Eu não digo que ainda chegou ao nível de discriminação. Mas preconceito existe muito, muito. Isso é uma barreira grande. Outra barreira também é a pessoa, isso já é pessoal, a pessoa acha, será que você é aceito como muçulmano dentro da comunidade muçulmana? Será que eu serei discriminado pelos próprios muçulmanos? Isso não acontece. Isso é pessoal. A pessoa acha que isso existe, mas não existe. Então, existem várias barreiras. Às vezes, encontra barreira no trabalho. Eu quero ser muçulmano, eu quero seguir o islamismo, eu sou um muçulmano, eu quero usar o lenço. Como é que eu vou fazer para usar o lenço? Eu trabalho na quadra municipal, para rezar. Existe uma dificuldade. Claro que a nossa orientação é que essa pessoa não vai conseguir seguir o islam 100% como segue no país muçulmano, mas ela vai conseguir seguir aquilo que é obrigatório do islam, que vai o manter como muçulmano no Brasil. Tem famílias que poderiam reagir super bem, assim como famílias que não aceitariam, e isso poderia, assim, gerar um conflito. Eu acho que depende muito do que é a religião na vida daquela família, né, e da forma que eles lidam com isso. Tem pessoas que são mais ortodoxas, mais radicais, e tem pessoas que, enfim, não se importam e que criam os filhos, às vezes, e dizem, ah, não, não tem religião. Quando ele tiver a idade, para decidir o que é melhor para ele, enfim, ele vai escolher, vai se identificar e vou aceitar. E tem pessoas que não. E daí eu cheguei em casa, no final do retiro, a noite, falei, mãe, vou virar monge. Que, na verdade, que não acabou, não aconteceu, né, que eu não sou monge. Eu achei que eu ia vir aqui e ia me tornar monge, né, sei lá, né, eu. Aí, ela falou, o quê? Aí começou a chorar. Não parava de chorar, não parava de chorar. Não me lembro de nada, assim, de nenhum momento, ter me sentido excluído, assim, sempre fui muito bem aceita na comunidade, na sinagoga que eu frequento. No começo, como natural, a família estranhou, minha mãe estranhou, meu pai, pior ainda, mas levaram, com o tempo, foram se acostumando a ideia. No começo, eles não achavam que isso, achavam que isso não era sério, era brincadeira, era porque eu tinha 15 anos, mas com o tempo eu fui seguindo seriamente e eles acabaram concordando e respeitando e me apoiando. Minha família continua católica, inclusive eu tenho meu irmão, que ele é pastor evangélico, né, você está estudando-se pastor evangélico e nós vivemos bem, porque eu acho que o entendimento religioso, a prática da religião, para a pessoa tornar a sua religiosidade saudável, ela tem que estar bem com ela mesma, principalmente com as pessoas que ela gosta, que gostam dela. Meus amigos, de infância, até o trabalho, eles receberam uma notícia, estranharam, obviamente, mas depende muito da pessoa que está seguindo a religião, se a pessoa é radical antes de seguir a sua religião, ela vai levar a sua experiência, a sua bagagem para a religião com o que ela for seguir. Se a pessoa é um pouco equilibrada, isso vai ajudar também. Meus amigos da infância não mudaram comigo, alguns deu um deboche, deu uma piadinha ali, mas entendo porque são influenciados pela mídia, né, direto ou indiretamente, mas não mudou muito assim, continuam, eu sinto de amizade e não é bom, eu respeito eles para ser respeitado também, né, e não procuro convertê-los, não procuro, procuro responder às dúvidas, mas não procuro convertê-los para respeitar a decisão que eu tomei também, não quero que eles queiram converter também, não converta ninguém. O ser humano continua renitentemente buscando a sua dimensão religiosa, isto é, com toda a modernidade que nós temos, essa parafernália tecnológica que nós temos hoje, o ser humano, bom, isso agora é uma generalização, procura aspectos que vão para além disso tudo, que remetem para além dessa vida aqui de dentro deste mundo, mesmo com toda a modernidade. A gente é como se nossa mente tivesse, normalmente, ela fosse como um copo d'água cheio de areia, né, quando a gente vai praticando meditação, vai focando na respiração, essa areia ela vai se assentando, né, a mesma coisa num lago, se um lago estiver agitado, a areia, o lago acalma, a areia desce, daí eles falam assim, a gente pode ver a joia preciosa que tem, né, no fundo do lago, aí seria no fundo da nossa mente, né. As pessoas geralmente procuram as religiões, procuram réplicas, procuram uma família nova, isso eu encontrei no islam, mas o que mais mudou para mim foi a questão da crença, que Deus, ele existe e não depende de ninguém, ele é o Criador absoluto e não depende de intermediários para chegar até ele. Isso foi o que mais me fez, mais me firmou no islamismo. Eu me acostumei a isso e sinto que a minha crença é por aí. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Legenda Adriana Zanotto